Na pandemia, Maria de Lourdes precisou se adaptar. Com 68 anos de idade, a aposentada faz parte do grupo de risco para a Covid-19. O coronavírus fez as visitas ficarem de lado, e as saídas de casa para esparecer a cabeça praticamente deixaram de existir. Eu tive a doença, o coronavírus, agora está fazendo um ano, em agosto do ano passado. Tive eu e o esposo. Os sintomas foram leves, mas a gente teve que ser monitorado. A gente ficou isolado, fomos monitorados pelo médico, aí passou tudo e tal, e até hoje a gente continua tendo as medidas preventivas. Foi com base em pessoas como a Maria de Lourdes, que a Liga Acadêmica de Gerontologia e Geriatria da UNB desenvolveu um manual com a participação de alunos, professores e profissionais da área da saúde. A cartilha traz informações que vão desde o uso do álcool em gel para limpar as mãos, até a suplementação de vitaminas para fortalecer o sistema imunológico, tudo voltado para os idosos. O material foi publicado em abril do ano passado, mas deve ganhar uma nova versão ainda este semestre. O manual está disponível no Instagram da Liga Acadêmica de Geriatria da UNB, e conta também com outras instruções, como cuidados com alimentação, a importância do isolamento social e, claro, a necessidade de manter o amor e carinho aos idosos, já que eles ficaram sem a companhia de amigos e familiares desde o começo da pandemia. Então, a gente conseguiu colocar orientações importantes nesse sentido, conseguiu abordar temas que fizeram diferença e divulgar nas nossas redes sociais de forma livre e para as pessoas que a gente tinha contato. A gente vai tentando ajudar a sociedade a passar por esse momento que está sendo difícil para eles e para todo mundo.